Top 10 Animais Mais Inteligentes Abelha Usando simbolismo e conceitos abstratos para resolver problemas diários, as abelhas possuem uma memória caleidoscópica de cada flor dentro de uma área de quilômetros, além de aprenderem com as mais velhas quais são os melhores flores, se automedicar e construir a estrutura da colmeia. Polvo Movimentando objetos com praticamente a mesma capacidade que os humanos, os polvos também compartilham informações culturais entre eles, se comunicando por meio de cores, padrões e fleches, além de possuir a habilidade de mimetização. Elefante Diferente do famoso Dumbo, os elefantes de polvos não têm nada. Com capacidades sociais incríveis e comportamentos inteligentes que demonstram compaixão e amor pelos outros, sua memória te dá inveja, lembrando de amigos ou inimigos por anos. Formiga Estudos apontam que as formigas foram a segunda sociedade a desenvolver a agricultura na terra, tendo uma tremenda habilidade em trabalhos em grupo e lembrando de rotas distantes. Golfinho Conseguindo lembrar do assobios de antigo companheiros, mesmo depois de 20 anos, os golfinhos ainda são capazes de inventar novas maneiras de caçar peixes sempre que precisam, se reconhecem no espelho e podem aprender também diversos truques. Corvo Sendo inteligentes ao ponto de conseguirem fazer contas e analogias, os corvos conseguem usar objetos que encontram como ferramentas, de forma parecida aos macacos. Cacatua Usando técnicas de multipassos para resolver problemas, elas são capazes de aprender diversos truques, como passar em argolas e até mesmo abrindo trancas com chave. Lagarto americano Os anolis, como são chamados, após diversos testes, demonstraram uma capacidade avançada de resolver problemas, contas e aprenderem rapidamente, conseguindo resolver puzzles difíceis com técnicas diferentes do comum, podendo esquecer abordagens erradas para não as repetir. Cachorro Sem precisar de grandes apresentações, os melhores amigos do homem possuem grande capacidade de socialização, comunicação, inteligência e criatividade, conseguindo até perceber as nossas emoções. Baleia Desenvolvendo estratégias de caça, em qual cada baleia do grupo tem seu papel, ou então em conjunto, como batendo os rabos sincronizados na água para criarem uma onda e derrubarem focas em placas de gelos e rochas, além de uma comunicação e um padrão social complexo. Desenvolvendo Desenvolvendo estratégias de caça estressando os botões, menor para um padrão social que também trouxe o papel em termos. Devemos que abandos, Desenvolvendo estratégias de caça, em qual cada baleia,